Gente, todo mundo sabe que eu não maltrato nenhuma, nenhuma criatura, nenhuma criatura, não sou capaz de maltratar. Mas olha só, gente, o sofrimento. Aqui são formigas. Tá tudo cheio de formigas, de noite elas vêm, elas atacam. Olha só a covardia. Olha. Aqui é o galinheiro que eu tô fazendo. Olha. Olha só. As galinhas, eu fiz um tampuleiro pra elas aqui, ó. Já um tampuleiro aqui em cima, não é até com a galinha. Mas olha só. A covardia. Ó. Olha onde estão os pintinhos, olha o tadinho do pintinho. Elas machucam, elas comem os pintinhos, mordem ali, ó. Ó. Olha ali, ó. Arranca os pedaços dos pintinhos. As praguentas. Olha, ó. O pintinho tem que suportar isso aí, filho. Será que não tem nenhum aí pra baixo conseguir pegar? Fala colocar mais pra cima aqui. Enquanto isso, eu também preciso uma tacada. Um problema antigo, gente. Aqui e na minha casa. Eu já amado de fazer a covardia, de colocar veneno, matar as formigas. Mas elas precisam parar com isso, gente. Porque tá difícil pra mim, não sei o que fazer. Ali eu coloquei pra cima, vocês viram o pintinho machucado. Tadinho. Muitas vezes eles morrem, tá? Acontece que se acordar de manhã, ele já tá morto. Tá? As formigas come os pedaços deles. Aqui, ó. E essa caixa aqui que eu coloquei, olha ali, ó. Elas tão subindo. Aqui eu vou ter que dar meu pulinho, infelizmente. Acho que a solução aqui vai ter que ser matada. Vou fazer o quê? Não sei o que fazer, gente. Olha lá. Olha lá, matando meus pintos. Oh, meu Deus do céu. Muita prova, olha lá. Olha a covardia, situação de covardia. Eu fico sem lugar. Acho que eu vou colocar a galinha aqui, ó. Fico sem lugar pra colocar a galinha, cara. Ó. Mas come os pintinhos tudinho. Vou colocar aqui, filho. Vou colocar aqui. Porque aqui ele não tem. Não tô vendo nenhum aqui. Tá vendo, ó? Ela faz como as perninhas, os pintinhos tudinho. Ó. A galinha vai gritar um pouco mais. Entra aí, entra aí, entra aí. Seja temosa. Aê. Tá aí que eu já vou te dar os seus pintos. Calma. As mães, mães protetoras. Toma. Um pio, 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 pio. Olha, meu neguinho. Ah, meu Deus do céu. Tô mordendo meu pé. Tem que resolver esses assuntos. Vamos, os pelitos. Pra vocês não caírem no chão, hein? Tem gato aqui. Uma salinha. O que você quer, minha filha? Mamãe tá salvando os pintos. Tentando, né? E, gente, se vocês souberem uma solução pra isso, eu vou ter um buraco ali. Ai! Belisca, não. Tem um buraco ali. Espero que ele não caia no buraco. Meu Deus, mordeu. Ai, ai. Morde, garra, meu ferrão, bicho. Belisca, não. Tem um buraco aqui. Ó, a preocupação é com aquele vinho que tá machucado, Lília. E resolve logo, minha filha. Isso daqui, ó. Deixa ela deitar lá. A maçalinha vem me ver aqui. Ó, meu pé. Tá todo ruído, ó. O que o maçalinha tá querendo aí? Ela não come pintinho, não. Até os gatos, o que que ela come? Meu Deus, meu pé tá todo com isso de formiga rara. Ai, ai. Vamos ver se ela se junta lá com os pintos. Uma situação é essa, gente. Ó. Amanhã eu vou fazer um portão novo aqui. Eu tô fazendo... Isso aqui, gente. Isso. Isso é uma casa de formigas. Você vê? Olha a quantidade de terra que elas jogaram aqui. Ei! Olha, Marcelinha. Ei! Olha aí, ó. Elas vêm de noite, ó. Come aí, Marcelinha. Elas comem. Eles pedem planta aqui, era pra tá grandão. Elas vêm aqui e comem. Entendeu? Tão fazendo a festa de estrenar os meus pintos. Os pintinhos ficam sofrendo, gente. Tadinho, ó. Sofrendo. Entendeu? Então, se vocês souberem de uma solução que não seja, logicamente, matar, né? Matar não é solução. Né? Vocês me falem aí nos comentários aí, gente. Uma solução pros meus pintinhos, minhas galinhas, não sofrerem tanto. Pra resolver isso. Né? Já que colocar, levantar do solo não resolve. E... a solução que eu pensei... Vem pra cá não, Marcelinha. Seria parar de jogar o... o milho picado. Colocar num local específico. Mas as galinhas ciscam, não adianta. Ó. Espero que você cuide desse aí que tá machucadinho. Ó, Marcelinha. Ó, Marcelinha. Não, Marcelinha. Não, aqui no lugar de Marcelinha. Ó, Marcelinha. em casa, os cachorros, os gatos, acham tudo que pode seguir a gente pra todo lugar. Oxi. Ah, tá. Nessas áreas eu não tenho... Isso aqui é uma lanterna que eu tô usando. Eu não tenho... ligação de energia. Não é bom ter porque é perigoso os animais morderem. Enfim, a gente já teve aí numa casa vizinha aqui um cavalo que morreu retrocutado porque mordeu o fio de energia. e eu tenho um cavalo. Acho que melhorou ali, ó. Vamos ver a solução, gente. Me ajuda aí. Ver se tem soluções. Ah, jogar calma adianta. Jogar sal. Besteira. Também não é... É pra dar uma solução assim, verdadeira que você já usou e funcionou aí. Não é coisa que você viu na internet não, tá, gente? Porque a gente pede ajuda. A pessoa fala assim... Dá aí uma sugestão como resolver o problema e a pessoa vai usar o que ele viu na internet mas ele não tem experiência nenhuma daquilo, cara. Aí não, né? Fala aí da experiência que você tem se você conseguiu sucesso. Jogar cal não adianta. Sal não adianta. Água não adianta. Então já descarta isso daí. Eu não mato. E se você colocar isso nos comentários com certeza você vai ser banido porque aqui nós não estamos nesse mundo pra matar e acabar com tudo que tem na natureza, não. A gente quer soluções pra resolver o problema para que a gente possa viver em harmonia. A solução que eu quero é essa. Viver em harmonia. Entendeu? Nós com as formigas, com todos os bichinhos, os insetos, né? Que eles não prejudiquem os outros animais, né? Mas também que eles possam ter a vida deles. então é isso daí, gente. Então se vocês puderem aí dar aí se vocês conhecem algum meio, né? De que não seja esses daí, que não seja receita inventada que você viu na internet e não testou porque isso daí não serve pra nada. É uma coisa que você sabe que funciona, que já usou, que deu certo, que não seja uma coisa maluca. Ai, passar óleo, dizem, não funciona, sal não funciona, cal não funciona, água não funciona, enfim. Deve ter alguma solução aí, nós vamos conseguir. Valeu!